Fala de vez com a ditadura. Não dá, não dá, o chiclete não tá colando. Vou ser com isso. Hoje, nós teremos ela, chiquinha. Ah, bom, então assim sim. A original. Grazie. 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 Eu amo muito vocês, eu espero que vocês irem do sinto, a belezza médica, eu. Pra me acompanhar nessa matéria, Kiko e Seu Madruga. Mãe. O Seu Madruga, você está ansioso pra ver a sua filha? O que você tem aí na bochecha? Curiosidade pro telespectador. Uma camisinha, ae. Depois de tantos anos, você vai acompanhar hoje uma entrevista com ela aqui no Pânico na Band. A gente resolveu trazer dois presentes. Desculpa o palavreado, mas do grande. Ó, lá embaixo é a coletiva da Chiquinha, que você vai acompanhar agora no Pânico na Band. Não é rapirinha. Não. Ah, que horror. Ela está ali numa salinha, a gente vai conseguir entrar agora pra entrevistá-la. A gente tem uma surpresa que realmente ninguém vai dar um presente pra ela igual a gente vai dar. Um presente muito especial que você telespectador também não sabe e que nós vamos entregar no final desta matéria para a Chiquinha. Você acha que ela vai gostar do presente, Kiko? Presente. Está chamando? Está chamando? Está chamando? Está chamando? Calma, 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 calma. Ligou a câmera lá dentro? Ligou a câmera lá dentro? Ligou? Pode pegar. Olha quem está aqui, eu acredito. Olha ela! Olha ela! Chiquinha! Pânico, muito saudade de vocês. Dizem que tem gente que em vez de dar dinheiro, dá sangue. E isso você tenta e sobe. Poupito, lindo, meu amor. Sim, dá um abraço. É fácil, é fácil de abraçar o seu papai. Poupito, lindo, meu amor. É o Kiko, mira no... Chiquinha! Ah, Charles! A Chiquinha está com quantos anos já? Oito. Há 40 anos com oito anos. Sim. É o sonho de toda mulher. Chiquinha! Chiquinha! Não grite! Kiko! Não percebe que não há nada mais horrível do que ficar ouvindo uma pessoa gritando escandalosa! Boteia! Boteia, Kiko! Boteia, Kiko! Boteia! 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 Se você tivesse que escolher entre o Kiko ou o Chaves pra namorar, o Kiko é mais rico? Chaves! Olá, Chavinho! Olá! Sempre foi apaixonada pelo Chaves? Ah! Eu sou a namorada! Ai, Chaves! Ai, Chaves! Mas o Chaves nunca deu muita bola pra você, não, né? É meu! Não! É... É muito tonto! Você nunca namorou ninguém, Chiquinha? Nunca? 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 Espera, Kiko! Ele sempre gostou de você, né? Não pode sacar o Kiko? Quer tirar o Kiko daqui? Quer tirar o Kiko? Você não vai com a minha cara? Era difícil fazer aqueles efeitos especiais, que era você com você mesmo. Quando eu era pequena, era igualzinho a você! Coitada! Estava a televisão começando a fazer o Croma. Era maravilhoso! Não! Desculpa, Kiko! Desculpa! Ela vai chorar! Vai chorar! Fui falar em choro, Chiquinha! Como é que ela não faz? Não! Eu não quero mais entrevista! Como que a Chiquinha chora? Como que a Chiquinha chora? Olha lá! Já me fastidiaste! Eu não sou tonta! Eu não sou barba! Eu sou estrela! Eu sou a vedete internacional! Tá falando que você tá tirando a estrela dela! Agora é o seguinte, nós vamos fazer uma surpresa pra você! Fez questão de trazer um presente que você nunca ganhou! Tem a ver com a Chiquinha! O primeiro presente que você vai gostar muito! Chaves brasileiro! O Chaves gostosão! O Chaves gostosão! Pare que ele está todo bem malhado. Ele tem um bíceps, bem avantajado, na verdade. Eu tenho pelos. É que ele é novo, está nascendo. Ah, está nascendo. É melhor este chave, mas eu quero... Você quer outro presente, então vai para lá. Como eu que sou seu papai, eu não conseguia te dar dinheiro para comprar um pirulito. Por favor, que traga agora o presente especial... Para a Chiquinha. Do Pânico na Band, vem para cá. O pirulito! Dava para ela o pirulito aqui. Olha que... Ela gostou, é? Depois de tanto tempo, ela... Merda que dá. Depois de tanto tempo, Chilindrina ganhou o pirulito do Pânico na Band. Ele é comestível mesmo. A gente fez, tem 8 quilos de açúcar puro. Você pega a diabetes aqui. Primeira vez que alguém amargar um pirulito tão enorme. Queria terminar aqui com um abraço, que realmente é sofão. Vamos dar um abraço. Dá um abraço aqui. Chilindrina, a Chiquinha cantando e dançando. Vai lá. Aqui está la Chilindrina. La Chili, 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 te gustará. Aqui está la Chilindrina. Com grandes e pequenos quero brincar. Ontem, papai, mamãe, ri muitas vezes com minhas brincadeiras. Você também brincarás? Jogando com o meu amor. Porque já se me olvidou. Graças. Valeu. Essa é a Chiquinha. Momento emocionante aqui no Pânico na Band. Pânico. Abraço. Beijo. A todo o meu amor. Aê. Chiquinha. Obrigado, Chiquinha. Valeu. Chiquinha, Chiquinha. Vai firme.